Renovou minha saudação a todos vocês, irmãos e irmãs, aqui presentes e nos acompanhando. Também saudar hoje, lá em Londrina, a Madre Tarsísia, que faz 92 anos hoje, uma grande religiosa. Eu sou lá de Londrina, vim de lá para cá. E então, o que aconteceu no Evangelho de hoje? Hoje, Jesus abriu o coração dele. Ele estava sentindo uma dor muito grande, uma tristeza. Diz assim, sabe o que está acontecendo? O Pai me mandou, porque ama o mundo e não estão acreditando em mim. O amor não é amado. Essa geração está me desprezando, virando as costas para mim. Inclusive, disse Jesus, são tão descarados que me chamam de comilão. Eu que faço muito jejum. Eu que vivo pedindo pão nas mesas. Claro, ele fez algumas refeições, mas com os pecadores, para mostrar a misericórdia, o amor. Geração perversa. Não acredita, rejeita o amor do Pai, o amor da Santíssima Trindade, manifestado em Jesus. Que, como diz a Bíblia, só fez o bem. Passou fazendo o bem. E por que tanta oposição? Por que tanta rejeição? Por que tanta dureza de coração? Por que tanto fechamento? Santos, vendo isso, começavam a chorar. Diziam, vejam, o amor não é amado. O amor é rejeitado. Agora, Jesus deu uma lição de catequese. E disse assim, gente, foi João Batista. E ele jejuava. E vocês, como crianças caprichosas, birrentas, descontentes. Vocês disseram que João Batista, o São João Batista, tinha um demônio. Olha que perversão. Olha que pecado. Olha o que é incredulidade. Olha o que é um coração de pedra. Agora eu vim, como faço a refeição nas casas. E vocês me chamam dessas coisas. Como se eu fosse um dependente de álcool. Ébrio. Se eu fosse um homem embriagado. Mas é isso que disseram de mim. Então Jesus diz. Mas não me arrependo não. Eu vou continuar amando a vocês. Porque ali onde não somos amados, somos convidados a amar. E amar quem não nos ama é a sabedoria. Por isso Jesus, na última frase do Evangelho, diz. Mas a sabedoria é justificada. Esta sabedoria de Deus é exatamente ter muita paciência, muita misericórdia. Pela conversão dessas pessoas e daquela geração que rejeitava Jesus. Então entramos na segunda leitura. Exatamente a grande sabedoria. Este é de uns hinos mais bonitos sobre o amor fraterno. Que Jesus veio trazer. Que outras religiões não são assim tão claras e tão decisivas em relação ao amor fraterno ao próximo. Pois bem. Então nós temos aí esta sinfonia do amor. São Paulo citou 16 qualidades do amor fraterno. A primeira. Não vou falar das 16 não, viu. Primeira. Paciência. Olha que bonito. Que paciência é conviver. Porque paciência é compreender. Porque paciência torna o ambiente agradável. Porque paciência tira tudo que é agressividade, briga, discórdia, confusão. Olha aí que bonito. Só essa qualidade do amor, o amor definido como paciência, já é suficiente para nós darmos a resposta a esse mundo de tanta agressividade e de tanta impaciência, de tanta irritação. Mas a sabedoria é a paciência. E a última qualidade de ser Jesus. O amor tudo, tudo, tudo perdoa. Como fez Jesus na cruz. E como fez com essas pessoas aqui do Evangelho que estavam rejeitando a Ele. Mas Ele foi muito sincero. Falou os seus sentimentos. Oxalá a gente tenha essa coragem de Jesus, não é? Falar os nossos sentimentos para as pessoas. Principalmente em casa, no diálogo. Isso faz muito bem. E então São Paulo, nesse belíssimo hino do amor. Que é a máxima sabedoria e do amor fraterno. Ele diz assim, aspirai. A gente vê aí esses aspiradores de pó, não é? Esses aspiradores até de, vamos dizer, material para construção. Aspira todo aquele material e joga para cima. Olha o verbo. Aspirar. Suspirar pelo amor. Não é assim mais ou menos, não. É algo que a gente deve aspirar. Porque se trata da maior certeza. Da maior verdade, diz Paulo Apóstolo. E o amor nunca acabará. As obras de amor fraterno sempre nos acompanharão até a eternidade. E levaremos como nosso passaporte, como nosso advogado, as boas obras do amor fraterno. Eu e vocês temos dificuldades, não é? No dia a dia, em casa, na fábrica, no trânsito, em qualquer lugar, não é? De vivermos o amor fraterno. Somos fracos. Mas nós temos essa esperança. Jesus morreu por nós e nos deu este exemplo tão bonito de a gente não desistir de amar os irmãos. E ainda disse mais, esse é o caminho melhor, o caminho superior, o amor fraterno. Não é tanto os dons, disse Jesus, dom de línguas e de ciência. E eu sou tal, eu sou a tal, eu tenho tal cargo, etc. Diz Paulo, se não tiver amor, isso aí não é nada. Isso, eu gostaria que vocês repetissem essa palavra de Paulo. Sem amor, eu nada sou, Senhor. Vamos lá. Sem amor, eu nada sou, Senhor. Veja, é importante, não é, irmãos e irmãs? E é possível porque Jesus morreu na cruz e nos dá esta força. E esse amor, diz Jesus, é maior do que a fé, é maior do que a esperança, é maior do que a caridade. Modernamente nós poderíamos dizer, o amor é nossa marca. A marca dos nossos digitais. O amor fraterno é o nosso DNA. O amor fraterno é a nossa carteira de identidade. E para isso a gente precisa lutar. Porque se a gente reza e não ama, ainda não é cristão. Se tem fraqueza, Deus dá força. Isso é outra coisa. Mas essa grande luta e essa graça de nós crescermos no amor fraterno. E claro, ele citava ali também, que é importante, não é? O dom da profecia, o dom da fé, etc. Mas isso, diz Paulo, de nada serve. Tem que ter muito cuidado com certas orações. De nada serve, se não nos levar ao amor fraterno. E também a missa. Se não nos levar ao amor fraterno. Então, e ele vai pressionando e dizendo, se eu desse todos os meus bens aos pobres, o mundo ia me aplaudir, dizer, olha como é caridoso. Mas isso eu faço para aparecer de nada vale. E diz mais, se eu desse o meu corpo às chamas, que é a cor do martírio de hoje. Nada serviria, se não fosse por amor. Então, Paulo, não é? Nos descreve assim, esta beleza, essa primazia, esse primeiro lugar dos mandamentos de nosso Deus. E assim, irmãos e irmãs, o santo de hoje, São Januário, fez isso, não é? As feras não o mataram. Foi jogado nas chamas, as chamas não o consumiram. Aí tiveram que degolá-lo. E como, não sei se vocês sabem, ele morreu no ano 304. 304. Séculos e séculos atrás. Então, mas o sangue dele se liqueifica no dia de hoje, lá em Nápoles, no dia da sua festa. É um sinal tão bonito isso, porque ele cuidou tanto daquelas vítimas do Vesúvio, daqueles vulcões e vítimas de guerra, de peste. Um santo muito caridoso. E nesse dia, lá em Nápoles, então, o sangue dele se torna líquido, como se tivesse saído agora do corpo. E depois volta ao estado sólido o ano inteiro. É um sinal para dizer, vamos nós amar o irmão até o sangue? Porque é Jesus que diz isso. Eu dei a vida para vocês. Amar é dar a vida para o irmão. Sabe qual é o irmão mais perto de quem é casado? A esposa. Quem é o irmão mais perto para quem é casado? O marido, os filhos. Essas são as pessoas mais perto de nós. Porque amar quem está longe, para mim e para vocês, é muito fácil. Mas amar quem está perto de nós e discorda de nós, e é diferente de nós amar o diferente, aí já é mais difícil. Mas é possível. Isso que nos diz hoje Paulo Apóstolo. E nós viemos aqui, vocês, todos nós, peregrinos e peregrinas, a Aparecida, pedir a Nossa Senhora essa graça, então, de como ela foi visitar sua prima Isabel. E cuidou de Isabel durante três meses. Lavando as fraldas, fazendo a comida. Porque nasceu João Batista. Nossa Senhora foi a parteira, foi a doméstica. Aí está o amor fraterno. E olha, não vamos complicar. Basta pequenos gestos, e a gente já tem uma grande alegria de poder amar nossos irmãos. Agora, quando a gente diz assim, mas eu creio que eu sou amado. Eu creio que Deus me quer bem. Eu creio que desde a eternidade Deus me quis. Então é muito mais fácil amar os irmãos. Só os amados amam. E só os amados mudam. E então, fortalecidos hoje, pelo amor de Deus, demonstrado por Jesus no Evangelho. Ele é o amor de Deus. Se alguém um dia perguntar para vocês, quem é Jesus para ti? Responda, é o amor de Deus. Jesus é o rosto, é a face do amor de Deus por mim. E Deus sabe o meu nome, me amou desde antes de eu nascer, cuida de mim todos os dias, e Deus só me pede uma coisa, ame, ame, ame o seu irmão. Amém. Amém.